Bandida me perde velocidade Vai brava me mostra tudo que sabe Tua bunda merece um milhão de likes O tempo passa tão rápido e não se atrase Cê quem sabe, se quiser passa pra buscar você Sem massagem Vem me fazer um desfile bebê De marinha de maldade Tudo que eu quero é só escolher Dovela tipo o Bugatti Só jogo pra passar de fase Tira a roupa que eu já vi Deixa eu sentir mais um pouco você Centra em mim com vontade Que ninguém bate e vai tirar você Porra lindo você sabe Gosto quando fica até tarde Rola várias sacanagens Sei que você não consegue esconder Ah, cita Mama que é uma delícia Foda mais hasta la vista, baby Depois volto pra te deixar crazy Mama, cita Mama que é uma delícia Foda mais hasta la vista, baby Depois volto pra te deixar crazy Mama, cita Mama que é uma delícia Foda mais hasta la vista, baby Depois volto pra te deixar crazy Mamacita, mama quer uma delícia Volta mais a sala à vista, babe Depois volto pra te deixar crazy Mamacita, mama quer uma delícia Volta mais a sala à vista, babe Depois volto pra te deixar crazy Mamacita, mama quer uma delícia Volta mais a sala à vista, babe Depois volto pra te deixar crazy A verdade é que eu menti demais Pisei fundo na pista e não volto atrás Te tenho, otário, otário Te dei um chá de cama, bem dado, bem dado O sol tá no talo, qualquer coisa tu me... Você bem sabe, se quiser passa pra buscar você Sem massagem, vem me fazer um desfile, bebê De manhã, de maldade Tudo que eu quero é só escolher Tô vela tipo Bugatti Só jogo pra passar de fase Tira a roupa, curte a vibe Deixa eu sentir mais um pouco você Sentar em mim com vontade Que nem guindante vai tirar você Porra, lindo, você sabe Gosto quando fica até tarde Rola várias sacanagens Sei que você não consegue esconder Mamacita, mamá que é uma delícia Foda mais essa nova vista, bebê Depois volto pra te deixar três Mamacita, mamacita, mamacita Mamacita, mamá que é uma delícia Foda mais essa nova vista, bebê Depois volto pra te deixar três Mamacita, mamacita, mamá que é uma delícia Foda mais essa nova vista, bebê Depois volto pra te deixar três Foda mais essa nova vista, bebê Tchau, tchau